O Internacional que se reapresentou nessa tarde no CT Parque Gigante para o próximo jogo que acontece na quarta-feira onde deve ter inclusive algumas mudanças importantes para esse jogo mas eu quero te falar aqui sobre a situação no gol do Inter que é uma situação que nesse momento vem gerando muito debate dentro da direção do Internacional no vídeo eu quero te falar se o Inter vai ficar com o Antony quando eu digo ficar entre os titulares ou Inter volta ao mercado atrás de um novo goleiro após a lesão do goleiro Ivan outra coisa que eu quero também te falar é sobre Borré que ficou muito irritado lá na Alemanha depois do jogo contra o Bayern de Munique e também sobre uma nova proposta que o Inter está fazendo para Thiago Maia o técnico Eduardo Kudek confirmou dentro da entrevista coletiva que quer um camisa 5 e a obsessão do treinador argentino se chama Thiago Maia no vídeo eu quero te falar um pouco mais sobre essa situação mas antes roda a vinheta Boa tarde colorados começando aqui com novas informações aqui sobre o Internacional e só antes de começar esse vídeo não esquece já de deixar o teu gostei também se inscrever no canal e ativar aqui também assim de notificações que é muito importante tá bom começando aqui com as principais novas informações sobre o Internacional eu quero começar conversando aqui com vocês sobre a situação no gol do Internacional Inter que se representou agora a 5 horas da tarde no CT Parque Gigante é os jogadores que atuaram contra a equipe da Avenida vão ficar fazendo um trabalho regenerativo enquanto atletas que não foram relacionados e os os próprios reservas ficam no campo fazer uma atividade com Eduardo Kudek o próprio Kudek confirmou já na entrevista coletiva de ontem que vai ter muitas mudanças para o jogo contra o São Luís ou seja para essa segunda partida do Campeonato Caúcho tu pode esperar uma equipe quase reserva do Internacional por exemplo só arquitetando algo para vocês algo parecido com é Antônio ou o Malo na lateral direita é Igor Gomes aí a presença é pode ser do João da corte mas pode ser até mesmo do Vitão do Robert Chenin na lateral esquerda também gera essa dúvida mas a tendência ainda de uma manutenção para o René aí o meio de campo com Gabriel Romulo a tendência daí para o Johan juntamente com Gabriel Barros pode ser pode-se também ter ainda por exemplo a manutenção do próprio Wanderson na frente um Luiz Adriano e Pedro Henrique ou Luca aparecendo também é mas o Inter que deve vir com uma equipe bem mista tá para o jogo jogo por exemplo contra o São Luís nessa próxima quarta-feira muito por causa da viagem que é muito desgastante é muito chato é viajar até Juiz e além disso gramado gramado é um fator que pesou o próprio Cudê falou sobre a situação no gramado é de Juiz e também de outros gramados que o Inter vai enfrentar por exemplo tem jogo lá em Bagé também é um gramado bem ruim bem desgastado então o Cudê vai por exemplo mesclar o time sobre goleiros tá todo mundo sabe que Rocher segue fora Ivan agora fica no mínimo seis meses formas uma tendência bem otimista pelo que dizem ali os bastidores do Inter é que ele volta somente em setembro é volta em setembro então para atuar só em outubro é o Keyler é uma coisa que o Inter ainda tá vendo dos bastidores o Inter tá tendo algumas reuniões para definir se vai voltar a utilizar e vai voltar a colocar o Keyler nos planos ou se o Inter vai ao mercado atrás de um novo goleiro quando eu digo um novo goleiro é por mais que eu falar bom Inter precisa de um goleiro reserva bom na teoria sim porém o Rocher vai ficar fora durante muitos momentos importantes do Inter principalmente do Brasileirão que é o principal foco do Inter hoje vai estar com a seleção Uruguai é o Inter precisa de um goleiro reserva o Ivan era esse goleiro ele não tá mais então para tu ter esse goleiro quando o Rocher não tiver disposição ou vai ser o Antony ou vai ser um goleiro que o Inter vai contratar o Inter ainda não tem diagnóstico do que o Inter vai fazer mas do Inter tem uma tendência tá o Inter vai dar rodagem para o Antony o Antony tem somente 21 anos é um goleiro de um metro e noventa e 13 altura é um atleta que tá desde é esse dá para dizer que realmente cria do Internacional porque ele está desde os 13 anos no Inter ele é cria ele nasceu em Canela para quem não sabe e o Inter vai dar rodagem ao Antony esses próximos jogos agora contra São Luís de Juiz contra o Ipiranga de Erechim no estádio de Beira Rio aí na outra semana se eu não me engano tem por exemplo é o jogo contra Santa Cruz enfim o Inter vai agora nos próximos jogos agora com o chão dar uma rodagem para o Antony ele vai dar minutagem para o Antony e ver como é que ele vai sair nesses jogos do gauchão que teoricamente não tem pressão e se ele por exemplo for bem assim como foi no Avenida no segundo tempo fez a de maior defesa importante é ali depois uma atrapalhada do Robert Henan ele continuar jogando bem o Inter entende que o Antony pode ser o goleiro substituto para quando por exemplo o Rocher não tiver disposição tá bom e sobre a situação do Keyler é uma situação que ainda não tem definição ele ainda segue fazendo reuniões para definir se o Keyler fica ou se o Keyler vai embora tá bom outra situação que eu quero conversar com vocês é sobre Borré ontem o Verde Bremen jogou venceu por incrível que pareça venceu por um a zero fora de casa o bairro de Munique e dá para se dizer assim que eles é passaram bastante abriram quase nove pontos para a zona do rebaixamento estão numa situação um pouco mais mais tranquila agora na tabela a equipe do Verde Bremen mas o Borré começou o jogo no banco de reservas quase como um castigo depois de ter feito e assinado com o Internacional ele entrou ali por volta dos 15 20 minutos do segundo tempo é não teve muitas chances porque quando ele entrou o Verde Bremen já tava ganhando o jogo e aí o Verde Bremen fechou um ferrolho fechou é uma retranca total e é basicamente não teve muitas oportunidades é nem chegou por exemplo a finalizar em gol nem teve teve chance para finalizar em gol mas o Borré ficou muito irritado com essa situação é o Inter entende que não vai pagar nenhum real para uma liberação imediata do Morré o Verde Bremen também não quer liberar o jogador e o Inter entende aqui se ele sair é o Borré tem que fazer ali tem que conseguir algum tipo de liberação antecipada que é isso que tá tentando fazer mas aí eu volto para te passar a tendência eu vou é a tendência que ele só fique até julho no Internacional até julho na equipe de Verde Bremen e depois ele vem para o Inter o campeonato alemão ele vai até Maio se não me engano até dia 15 de Maio é quando ocorre a última rodada do campeonato alemão depois do dia 15 de Maio basicamente o Verde Bremen não tem mais nada para disputar o Verde Bremen entra em férias e que deve acontecer o Borré vai ficar até Maio no Verde Bremen depois disso vai tirar ele mais férias para ele vai tirar ele 15 20 dias de férias e depois ele deve vir para Porto Alegre aí a gente tá falando em junho possivelmente deve vir para Porto Alegre e se reapresentar no Internacional essa é a tendência e aí ele vai ficar treinando até o dia 1º de julho quando abre a janela de transferências novamente no Brasil e o Inter possa escrever novos jogadores escrever novos jogadores no bid então essa tendência tá tendência de morrer até somente na metade da temporada porque o Inter não quer pagar para o Verde Bremen o Inter entende que já pagou tudo que podia para ter o Borré pagou 5 milhões de euros é para ter o jogador entende que não vai fazer mais nenhum esforço financeiro até porque o Inter entende nesses primeiros seis meses do ano é quando o Borré vai ficar fora o Inter entende que com Valência com Lucas Alário com Pedro Henrique com Wanderson com Alan Patrick com Maurício com Arangues com Bruno Henrique com o Camisacinho que vai chegar com todos esses jogadores o Inter entende que já consegue por exemplo conquistar o campeonato estadual é muito por causa do Grêmio também que não tá fazendo um time para esse ano e tudo que tem para disputar nesses seis meses são o que é um pouco mais ali que 10 rodadas do campeonato brasileiro a primeira fase da sul-americana que o Inter vai colocar que reserva que é muito fácil passar na sul-americana é a primeira fase ainda mais que agora classifica dois por grupo e dentro por exemplo da Copa do Brasil pelo menos até a terceira fase o Inter pega ali clubes relativamente fáceis tá bom outra situação que eu quero te passar também é sobre Thiago Maia porque o Inter está fazendo uma nova proposta por Thiago Maia a informação é trazida pelo próprio empresário do Thiago Maia e é o Juliano Bertolucci a nova proposta do Inter deve chegar a algo em torno de 4 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos econômicos do Thiago Maia esse deve ser o novo valor da proposta do Inter é uma obsessão do interesse jogador o técnico Eduardo Cudê está implorando para a direção do Inter trazer esse jogador e o Inter fez uma nova proposta um último esforço para o Thiago Maia o Inter ofereceu três o Flamengo pediu cinco e o Inter tá falando então olha nem eu nem tu vamos ficar aqui nos quatro nem é três nem é cinco vamos fechar aqui nos quatro milhões de euros algo em torno de 20 milhões de reais esse valor que vai ser pago de maneira parcelada tá o Inter não vai pagar esse dinheiro à vista a gente tá falando de uma parcela que deve acontecer durante dois anos enfim inter pagando dois milhões de euros por ano é mas o Inter fez esse último esforço né e agora o empresário jogador está guardando essa proposta de maneira oficial do Inter para levar ao Flamengo se o Flamengo aceitar a proposta aí sim Thiago Maia será um jogador do Internacional mas esse é o ultimato que o Inter tá fazendo a última proposta para ter o jogador de 26 anos de idade que hoje tá no Flamengo tá bom então esse foi o vídeo espero ter gostado deixa o teu gostei foto logo mais com novas informações sobre o Internacional grande abraço valeu falou e foi